Qual a relação que a gente pode estabelecer entre ferritina, depressão e desânimo? Esse assunto é extremamente interessante porque as pessoas sempre confundem a função da ferritina, a função do ferro e o que significa ter ferritina alta e ferritina baixa. Será que alguém que tem ferritina alta precisa parar de comer fontes de ferro? E o que ferritina alta tem a ver com depressão? A gente precisa conversar sobre isso e se você não está inscrito nesse canal, se é a primeira vez que você está aqui, clica aí no botão vermelho, ativa o sino que a gente vai ter essa conversa boa agora e você vai entender um pouco mais de metabolismo, ferro e o que isso tem a ver com neurotransmissores. Bom, primeira coisa, ferritina é uma proteína produzida no fígado e a gente sabe que ela tem relação com as nossas reservas de ferro, um mineral. Existe uma proporcionalidade entre nível de ferritina e ferro no corpo e isso é extremamente importante para funções que são vitais no nosso organismo, incluindo a função das hemácias, os nossos glóbulos vermelhos para a oxigenação do nosso corpo, de todos os nossos órgãos, incluindo o cérebro. E também é importante para uma série de outras reações, não apenas para as reações relacionadas à hemoglobina e portanto à anemia. A primeira relação que as pessoas fazem com ferro é anemia ferropriva, não é mesmo? Pessoa com ferro baixo pode fazer uma anemia ferropriva e isso é algo que é muito comumente divulgado e que as pessoas fazem essa correlação muito fácil. No entanto, a gente precisa pensar em ferritina e em ferro de outras formas também. Pensando na ferritina como um marcador inflamatório. E é por isso a importância da gente pensar em ferritina alta como algo extremamente importante. Mas antes da gente falar nessa ferritina alta como marcador e na relação disso com a depressão, a gente tem que falar da confusão entre ferritina baixa e sintomas depressivos. Vocês sabem, já estão aqui no canal há um tempo e eu converso sempre com vocês sobre metabolismo e sintomas psiquiátricos. Metabolismos e sintomas que parecem ser quadros psiquiátricos, mas que a gente precisa ficar atento para não cometer esse tipo de erro. Vou contar para vocês uma história de muito pouco tempo atrás de um paciente que veio com muito desânimo, com muita fraqueza, com a sensação que não raciocinava direito e que se sentia triste o tempo todo. E aí a gente tentou entender, mas é triste mesmo que você se sente? Ou você se sente sem energia, desanimado e, portanto, dá uma sensação de tristeza por tudo isso. E aí ele fala, ah, eu fico desanimado e aí eu fico triste porque eu não tenho energia suficiente para fazer as coisas e isso acaba virando uma bola de neve. De fato, isso acaba virando uma bola de neve. Porque quando você está desanimada, você não consegue cumprir com aquilo que você estabelece no seu dia e acaba se sentindo super frustrada porque vai acumulando coisas e no fim das contas você se sente somente uma grande procrastinadora, um procrastinador e acaba isso te gerando outros problemas. No caso desse paciente, tratava-se não de um quadro depressivo, mas de um quadro de anemia ferropriva. Ele estava com a hemoglobina abaixo de 8 e a ferritina de 6. E isso foi muito facilmente revertido com ferro na veia. Que a gente pode fazer essa, aliás deve fazer essa reposição, é ver quando está muito baixo e quando o paciente está com uma sintomatologia muito importante. Ele não precisou, obviamente, de antidepressivo, porque o quadro parecia depressão, mas não era. Era uma questão metabólica. E por que eu estou falando disso? Porque desânimo é uma das queixas que eu mais ouço E, obviamente, quando eu vejo paciente com queixa de desânimo, eu sempre peço vários exames exatamente para a gente fazer esse tipo de exclusão. E muitas pessoas têm um prejuízo na reserva de ferro, mesmo achando que está consumindo ferro suficiente. Esse paciente tinha se tornado vegetariano há cerca de um ano e, portanto, tinha só de, ah, não como mais fonte de proteína animal e agora sou vegetariano. Sou vegano, na verdade. E aí, o que aconteceu? Ele fez uma transição não orientada e não teve cuidado sobre o que comer ou como melhorar, de fato, essa alimentação para que esse aporte de ferro ficasse ok. Porque pode ficar ok. Não é porque é vegetariano ou vegano que não vai ter ferro suficiente no corpo, porque eu já pego muitos pacientes que comem carne e vêm com ferritina super baixa, quadros de anemia, inclusive, e não são vegetarianos ou veganos. Então, essa condição, né, de ser vegetariano ou de ser vegano não determina que a pessoa, por isso, vai ter anemia, não. Isso é uma organização alimentar. Porque alguém pode não ser também e ter uma péssima absorção por problemas estomacais, por problemas intestinais. E isso tudo precisa ser visto. Situações muito semelhantes, eu já encontrei em pacientes que fazem jejum, né, muito jejum, e acaba aquilo que come e não suporta de forma apropriada o corpo e também faz anemia ferropriva. Então, isso é um cuidado que você tem que ter quando a gente está falando de desânimo. Mas uma coisa importante também que o ferro tem a ver é com a formação de neurotransmissores. Sabia que ferro, junto com vitamina C, são dois cofatores importantes para a formação de noradrenalina? Eles atuam sobre uma enzima chamada dopamina beta-hidroxilase. Ela é dependente desses dois cofatores para produzir noradrenalina. Noradrenalina é um neurotransmissor importante para a sensação de bem-estar, para a vontade de fazer as coisas. Às vezes as pessoas imaginam que noradrenalina é apenas aquela relacionada à resposta de estresse, à ansiedade, né? Mas a noradrenalina ali, neurotransmissor cerebral, ela é extremamente importante para a sensação de bem-estar, especialmente em dias comuns, né? Mas também quando a gente está pensando em um tratamento de depressão. Por isso que algumas pessoas, né? Quando estão com a dieta muito ruim e fazem uma melhor suplementação de vitamina C e ferro, se ajustam, começam a se sentir melhor. Também por isso. Uma outra função importante do ferro é na tireoide. A tireoide, para estar com um funcionamento não muito bom, ela não precisa apresentar alteração lá no TSH que você faz de exame. O TSH vai estar alterado, né? Que é o exame que as pessoas mais conhecem, TSH, T4 livre, né? T3 livre. Ele vai estar alterado em uma situação de hipotiroidismo, clínico ou subclínico, né? Mas a conversão do T3 e T4 tem enzima ali dependente de uma quantidade de ferro suficiente no corpo para que isso aconteça. assim como selênio e zinco. São três minerais importantes para tireoide. Selênio, zinco e ferro. Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção porque tireoide tem uma função muito importante no que diz respeito à nossa sensação de bem-estar. Agora, você pode pensar, ok, eu preciso ter cuidado com a minha ferritina para ela estar bem legal e, portanto, minha alimentação, minha função intestinal, minha função, meu estômago, né? Tudo isso. Pacientes que têm gastrite, por exemplo, têm alteração de absorção. Isso eu já sei. Ok? Ela tem que estar boa. Mas e ferritina alta? O que de fato isso significa? Isso é importante e essa informação é bem interessante porque entra naquilo que eu adoro falar para vocês que é a relação entre inflamação e depressão. Ferritina alta. O paciente vai lá, pega o exame, é muito fácil de saber que está alta, né? Até pelas referências laboratoriais, você sabe, ele abre lá 450 de ferritina. Ele vai lá no Google, ferritina alta, aí ele acha hemocromatose. Hemocromatose, uma doença de herança genética, que significa excesso de ferro pelo corpo. E aí ele dá outro Google, aí ele vai ver sangria. Bom, primeira coisa. 90% dos pacientes com ferritina alta não apresentam excesso de ferro no corpo. E eu já peguei pacientes que vêm restringindo consumo de proteína, consumo de alimentos ricos em ferro, porque fez um exame que a ferritina estava alta, e ele achava que tinha excesso de ferro no corpo e, portanto, ele começou a restringir a dieta. Ter ferritina alta não significa excesso de ferro no corpo. 90% dos pacientes têm um quadro inflamatório. Quando eu estou falando de quadro inflamatório, eu estou te dizendo que a ferritina é um marcador de percepção de inflamação corporal, seja ela aguda, seja ela crônica. Aguda, o que eu quero dizer com aguda? Um quadro viral, por exemplo, pode aumentar a ferritina. Quadros mais crônicos, câncer, inflamações intestinais, doenças reumáticas, doenças como hepatite, excesso de álcool, paciente que tem dependência de álcool, que pode ter lesão hepática, vai ter ferritina alta. Então, vários quadros podem apresentar essa alteração de ferritina. Mas a maioria dos pacientes que tem alteração, a gente está falando de síndrome metabólica, de aumento da resistência insulínica, aumento da cintura abdominal, alteração de colesterol, alterações que caracterizam a síndrome metabólica. E, na maioria dos casos, o ultrassom abdominal vai mostrar esteatose hepática. Esteatose hepática significa gordura no fígado. Gordura ali acumulada. Ele faz lá o exame e ele observa lá a alteração no fígado que representa o acúmulo de gordura. E isso é um sinalizador de que aquela pessoa vem há muito tempo com excesso de consumo de carboidratos ruins, vem provavelmente com sedentarismo, não tem cuidado muito dessa questão de estilo de vida e alimentação. E aí, a gente está falando de um corpo inflamado. E você que me acompanha já sabe que depressão é um quadro inflamatório. Existem estudos que já relacionam ferritina à depressão. e não é difícil de entender isso, né, gente? Dessa relação. Porque se a gente já sabe aqui nesse canal que depressão tem uma relação com aquilo que você também tem relação com o que você come, com a saúde intestinal, com uma série de coisas relacionadas ao seu metabolismo, um bom funcionamento, não é só uma questão de ah, eu não estou produzindo nada, meu receptor está ruim. sintoma depressivo, melhor dizendo, muito mais do que falar depressão, para as pessoas não entenderem como transtorno depressivo maior, sintomas de depressão estão associados a esse tipo de quadro. a um processo sistêmico de inflamação. E aí, a gente pode ter, inclusive, PCR alterado, por exemplo, que é um marcador também inflamatório. Geralmente, quando o paciente vem com a ferritina aumentada, você vai ver ele está com o PCR aumentado também, que marca que o corpo dele está inflamado. E nesse processo inflamatório, a gente tem a alteração da produção de serotonina, por exemplo. A gente tem aumento significativo do neurotransmissor glutamato no cérebro, sinalizador de de inflamação, de neuroinflamação, e isso pode gerar pensamento acelerado, irritabilidade, alteração cognitiva de concentração e foco. São pontos importantes para a gente pensar quando se está falando de ferritina alta, de corpo inflamado e sintomas de desânimo. Então, vamos lá. Quando a gente vai pensar em ferritina, a gente tem que pensar ferritina baixa e ferritina alta. Ferritina baixa é um sinalizador de aporte de ferro ruim de uma dieta que está pobre em fontes de ferro ou alguém que está absorvendo mal, alguém que tem uma questão intestinal ou estomacal em relação à absorção de ferro. Certo? E aí tem que reavaliar o estilo dessa dieta e essa absorção. Ferritina alta, a gente está falando ou de um quadro genético que só é 10% dos casos, predominantemente, então, um quadro metabólico. Na maioria das vezes, uma inflamação crônica. Na maioria das inflamações crônicas, a gente está falando de excesso de carboidrato refinado, de um fígado gorduroso, de alteração, provavelmente, uma síndrome metabólica. Alguém que tem resistência insulínica, que precisa reajustar alimentação, sedentarismo e tudo mais que pudesse ajustar nesse sentido. E aí sim, essa ferritina vai baixar. Portanto, para ser ferritina alta e essa ferritina alta ser um quadro genético, uma das coisas que se faz é pedir saturação de transferrina. E a saturação de transferrina duas vezes dosada acima de 55% tem uma especificidade alta para a gente pensar em hemocromatose, em doença genética. Mas, a maioria dos pacientes não vai ter isso alterado. Porque, na maioria dos casos, a gente está falando de uma inflamação sistêmica. Certo? Então, antes de pensar em doença genética com ferritina alta, pensa primeiro em quadros inflamatórios. Antes de sair, de parar, de tomar, de comer fontes de ferro que pode te levar, na verdade, a um estado de subnutrição. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido claro, apesar de um monte de informação. Se ficou alguma dúvida para você, coloca aqui nos comentários abaixo do vídeo, clica no curtir, compartilha com seus amigos e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.